Só assim, só assim, só assim, só assim, vai lá, tudo no nosso, tudo no nosso No fute ele domina e no rande ele distrai, no fute ele domina e no rande ele distrai O credismo ele detora todo aquele que ele encontra, no fute ele detora todo aquele que ele encontra Eu não tenho medo de você, eu vou jogar pra Valerio, eu vou jogar pra Valerio Eu é o mestre de igreja, o nome inteiro eu vou dizer Eu é o mestre de igreja, o nome inteiro eu vou dizer